De acordo com a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, lidera com 51% das intenções de voto. Seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 40%. Esses números refletem o levantamento estimulado, quando os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, Nunes amplia sua vantagem, chegando a 56%, enquanto Boulos fica com 44%. Uma diferença importante, mas não definitiva. Nunes aposta na continuidade da sua gestão, com foco em mobilidade, saúde e segurança. Já Boulos traz uma agenda de mudança, voltada para habitação e inclusão social. É uma escolha entre projetos bem distintos para a cidade mais populosa do país. Com o segundo turno se aproximando, que é nesse próximo domingo, é essencial que os eleitores fiquem atentos às propostas e votem com consciência. E você, já escolheu o seu candidato? Então coloque aqui nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho